A Konami finalmente abriu o baú de King Kiliarias e lembrou que no meio de um monte de tranqueira havia uma joia lá dentro, até então esquecida por eles, mas lembradas por nós, fãs, não só de jogos de terror, mas de jogos bons. E essa joia se chama Silent Hill. Sim, meu caro e minha cara Konami, resolveu atender os pedidos de milhões e milhões de fãs por este mundão de meu Deus e desenterrar a franquia Silent Hill em um evento realizado no último dia 19. E não foram poucas as novidades. A Konami trouxe uma pancada de informações e produtos da franquia Silent Hill, principalmente dois games que prometem muito. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Bom, aqui quem fala errerias e antes de mais nada, já recarrega o seu cartucho no botão de like, verifica a bateria da sua lanterna no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque senão você já sabe, o cabeça de pirâmide vem te pegar à noite, hein? Bom, pessoal, dentre diversos produtos, como colecionáveis, skates e outras coisas destinadas aos fãs, dois anúncios me chamaram muito a atenção e me deixaram bastante hypados e é sobre eles que eu quero conversar aqui com vocês. O primeiro é sobre o remake do game Silent Hill 2. Eu, particularmente, gostaria que fosse feito o remake do 1, mas para uma franquia gigante como essa e que está esquecida há anos pela Konami, não vou nem reclamar porque vai que ela desiste, inclusive, de fazer o remake desse mesmo jogo, né? Então vou ficar quietinho aqui. Aliás, muito pelo contrário, o trailer que vocês estão vendo aí no fundo é muito promissor e, aparentemente, o jogo está com uma qualidade incrível. Pelo trailer, a gente consegue observar que a Konami quis resgatar toda essa legião de fãs dos games de survival horror que jogaram o Silent Hill 2 original, mantendo aí como protagonista o James Sunderland, além de várias criaturas bastante conhecidas nesse universo e, claro, que dentre elas não poderia faltar aqui o Cabeça de Pirâmide. Quem está desenvolvendo o game é a Bloober Team, que em seu currículo ainda não teve nenhum jogo com muito peso, não pelo menos com o peso que o Silent Hill exige. Ela é responsável por fazer The Medium, por exemplo, que foi um jogo legal, eu gostei bastante, mas não é um jogo tão marcante assim. Fez a Bruxa de Blair, que é mais ou menos, e fez também Layers of Fears 1 e 2. O 2 eu ainda não joguei, mas o primeiro eu curti muito, muito mesmo, a ser um jogo muito bom. Então, a gente vê que não é uma desenvolvedora gigante e com esse desenvolvimento aí do Silent Hill 2, ela tem ao mesmo tempo aí um grande peso nas costas e uma oportunidade única de, de repente, se destacar como uma desenvolvedora de extremo sucesso. Então, é uma moeda aí de dois lados, ela vai ter que saber trabalhar muito bem esse jogo se quiser aproveitar essa oportunidade. Ainda não tem data para lançamento, mas o que temos de informações por enquanto é que esse jogo, o Silent Hill 2 Remake, que a Konami curiosamente resolveu chamar apenas Silent Hill 2, vai ser exclusivo para a Playstation 5. Eu não sei ainda se essa exclusividade vai ser definitiva, eu acredito e espero que seja apenas temporária, mas enfim, a gente tem que aguardar e esperar maiores informações. Já o outro anúncio que me chamou bastante atenção foi o novo jogo da franquia Silent Hill também, cujo nome é Silent Hill F. E eu também vou deixar o trailer rodando aí ao fundo para você ver enquanto a gente troca uma ideia aqui. Bom, pelo que a Konami mencionou, esse jogo vai ser ambientado na década de 60 e como dá para perceber pelo trailer, a ambientação, a temática é totalmente diferente do que estamos acostumados a ver em um jogo da franquia Silent Hill. Dá para ver que o game tem uma temática bastante oriental, creio que seja uma temática japonesa mesmo, e pelo menos no trailer temos como protagonista uma menina que começa a ser perseguida por uma espécie de vegetação vermelha, um fungo, alguma coisa assim. Ela tenta fugir dessa vegetação, desse fungo, mas acaba sendo pega. Depois disso, aparentemente, a vegetação toma todo o seu corpo e aí a câmera começa a dar um close no rosto dessa garota. O que me lembrou bastante Midsommar, porque ela fica toda como espécie de coroa de flores, de vegetações aí na cabeça, e de repente a face dela cai. Sim, a face dela simplesmente cai e por dentro está tudo escuro, está tudo podre como se fosse. A gente não tem muita informação também sobre esse projeto, eu acho que é um projeto ainda mais longo aí da Konami. Também não tem data de lançamento, mas a gente sabe pelo menos que quem está envolvido nele é nada mais, nada menos do que Motoi Okamoto. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas enfim, o que importa é que esse nobre senhor esteve ligado em projetos grandes na Nintendo, como jogos do universo do Legend of Zelda e até do Mario, tá? Também não sei se esse game será exclusivo para a Playstation 5. Eu, sinceramente, espero que não, porque assim uma comunidade maior de pessoas podem desfrutar desses dois jogos que a gente está conversando aqui hoje. Inclusive eu, que não tenho um PS5 e aparentemente vou ter que jogar o Silent Hill 2 Remake, pelo menos no seu lançamento, jogar, entre aspas, né? Pelo YouTube, se nada mudar até lá, obviamente. Mas agora é isso, pessoal, eu quero saber de você. Você tem alguma informação sobre esses jogos que eu acabei esquecendo de passar aqui ou que eu não sabia e não passei aqui? Qual dos dois jogos você está mais hypado para jogar? Ou os dois? Ou nenhum? Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu, particularmente, estou muito curioso para jogar os dois, mas o que eu estou mais hypado no momento é o Silent Hill F. É esse último jogo aí que nós temos pouquíssimas informações e isso me traz muita curiosidade. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like e verificar sua inscrição no canal. Até a próxima. É isso aí. Valeu, falou e tchau, pessoal. Tchau, pessoal.